Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! Canta! Canta, Tuiuti! No swing, no swing, no swing! Vamos lá! Cadê o boi, o morgangueiro? O mandigueiro, Tioia! Meu Tuiuti! Não tem medo de carenta, traz o boi da carapeta Do estado do Pará! Meu Tuiuti! O morgangueiro, o mandigueiro, Tioia! Meu Tuiuti! Não tem medo de carenta, traz o boi da carapeta Do estado do Pará! O mar! O mar de tempestade e ventania Foi trazendo em pescarias que o barco naufragou Nome, moscada, cravo e doarias Do caminho para as fichas da história, fez o soro O marinheiro, se perdeu na madrugada O morgangueiro, rolou para o carapé A Corumbia entoou uma doada Enquanto a via se afogou o muro nele E nesse encontro entre o rio e o oceano A grande ilha que podia ficar embora Dizem que bichos ainda falam com humanos Há muitos anos na ilha de Marajor E aí, bichos ainda falam com humanos Quero ver você cantar Como o cantor curió O que acabou? Onde vai a piracema? Rio acima, segue o gol Jumajú e Tipepena E aí, bichos ainda falam com humanos Quero ver você cantar Como o cantor curió O que acabou? Onde vai a piracema? Rio acima, segue o gol Jumajú e Tipepena A mão de mó dela brinda Tuba, ruma, rajuara E o povo falou que pisa Esse chão do farauara Já não mexe da maceta Vai doar essa canção Das cantigas da fofó Do tempo da escravidão Ela, ela, ela Canoeiro que vi só morena Ela, ela, ela Mas precisa de xodó Ela, ela, ela Canoeiro que vi só morena Ela, ela, ela Mas precisa de xodó Cadê o gol? Eu, no mantegueiro O mandigueiro Meu cultivo Não tem medo de carreira Parece uma coisa pra preta Do estado do Pará Cadê o gol? Cadê o gol? O cantangueiro O mandigueiro Meu cultivo Não tem medo de carreira Parece uma coisa pra preta Do estado do Pará O mar O mar de ter fechado inventaria, foi pra que nem fecharia que o barco não tratou O mar de cada grado e varia, o caminho faz dicas das histórias desde o sol O marinheiro que bebeu na madrugada, o morangueiro rola para o carapé A curupia entomou uma zoada, enquanto a via se aflou no mururé E nesse encontro, entre o que você é, a grande brilha, que contigo carimbó Dizem que bichos ainda falam com manos, há muitos anos na ilha de Maradona É batuqueiro, quero ver você cantar, como o cantor furiós, nos reclamou Onde vai a piracema, rio acima, segue o novo, de uma noite perdida É batuqueiro, quero ver você cantar, como o cantor furiós Alô mestre Marquão, alô super som! Onde vai a piracema, rio acima, segue o novo, de uma jurista e pepena Onde vai a piracema, rio acima, rio acima, rio acima, rio acima, rio acima, rio acima Onde vai a piracema, rio acima, rio acima, rio acima, rio acima, rio acima, rio acima Onde vai a piracema, rio acima, 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 rio ac Salta o bicho!